Viés da recentidade. Sabia que a maioria, se não toda liderança que te avalia, sofre desse viés? Eu vou te explicar o que é isso na prática e como você pode usar esse viés a seu favor de forma estratégica na sua carreira. Cada vez mais nas empresas, a gente aborda o tema dos viéses inconscientes. Há diferentes formas de olhar para esse tema. A gente tem aí o viés da confirmação, que é você buscar nas pessoas justamente aquilo que você quer encontrar. O viés da identidade, que é você avaliar melhor ou querer contratar pessoas que são parecidas com você. Mas há um viés que, como todos os outros, é muito difícil a gente tirar do momento da avaliação. Que é o viés da recentidade. O que é isso na prática? Então, vamos imaginar que na sua empresa, avaliação de desempenho e avaliação de potencial acontecem em março. Que é um mês que, geralmente, muitas empresas estão passando por esse processo. É muito comum que, em março, você seja avaliado pelo período de janeiro a dezembro do ano anterior. Mas o que acontece na prática, dentro dessas reuniões, desses fóruns, é que as pessoas, elas se concentram nos eventos mais recentes. Isso significa dizer que a gente deve estar olhando aí para um período de setembro, outubro, na melhor das hipóteses, até o momento da avaliação. Ou seja, na cabeça das pessoas, é muito difícil fazer um corte em dezembro, ignorar o que você fez a partir de janeiro e, então, avaliar o período todo, o período de 12 meses. Então, o que eu trago aqui para você é o seguinte. Enquanto a gente não consegue desenvolver toda a liderança para que ela esteja atenta em tempo real a todos esses vieses que podem estar operando ali no momento de avaliação, eu sugiro que você use isso na sua carreira de uma forma estratégica, a seu favor. Significa o quê? Que ao invés de você chegar nessa reta final de ano e falar assim, poxa, eu já fiz o que precisava, agora eu vou dar uma desacelerada, né? A gente está vindo aí com uma sequência de eventos, confraternizações, as festas de fim de ano. Depois no Brasil, a gente tem aquela cultura do as coisas só começam depois do carnaval. E aí você decide, justamente nesse período, dar uma desacelerada. Então, a minha dica, que é a minha sugestão para você, é que você vá no caminho oposto. E aproveite, justamente, esse sprint estratégico para deixar uma memória em relação àquilo que você quer ser avaliado e quer que as pessoas lembrem de você lá no começo, no primeiro trimestre, no momento da avaliação. Então, se você está buscando uma avaliação de desempenho de alta performance, olhe muito para como você está entregando seu trabalho, para o atingimento das suas metas. Vale a pena usar aí, né, uma energia a mais para garantir que, neste período, as coisas aconteçam conforme aquilo que a empresa também espera e valoriza. Isso vai aumentar em muito as suas chances de receber uma boa avaliação de desempenho, que muitas vezes pode impactar num mérito, que é um aumento salarial, pode impactar numa avaliação que vai definir a quantidade de salários que você vai ganhar de bônus. Então, olhe para este momento de uma forma bastante estratégica. Vale lembrar também que muitas empresas olham para potencial nesse mesmo período. E aí, aqui o que vale a pena a gente pensar? Potencial não é uma avaliação trivial de ser feita, não é uma avaliação necessariamente fácil. E grande parte dos líderes não consegue dominar exatamente o conceito e fazer uma avaliação pura de potencial, uma avaliação técnica. Muitas vezes, as pessoas precisam, acabam indo mais para o lado do ver para crer. Ou seja, elas esperam que não você demonstre potencial para assumir uma próxima posição em algum momento. Elas querem naquele momento que você tenha apresentado evidências de que você já está pronto. Então, tem aí uma mistura de potencial com prontidão. Então, o que você vai fazer se o seu objetivo for ser promovido, por exemplo? Você vai identificar oportunidades que você tenha de atuar a partir desse período até o momento de avaliação em situações mais complexas, de maior responsabilidade e de maior visibilidade também. Por que não? Então, aproveite, olha muito para esse viés que a gente ainda não conseguiu corrigir na liderança, que acaba influenciando o momento da avaliação. E considere esses meses de final de ano e início de ano como meses estratégicos para a sua carreira. Uma sprint estratégica que pode te garantir a medalha dessa maratona que foi o ano completo. Se você tiver alguma dúvida de como usar essa oportunidade, de que ações podem te dar essa visibilidade, deixe aqui nos comentários e eu te respondo com uma estratégia.